sejam bem-vindos a mais um vídeo galera senhoras e senhores hoje estaremos fazendo um vídeo aqui no bairro santa rita galera vamos do início do santa rita até o final que lá na baixa do que há galera tive que andar muito santa rita nesse vídeo porque o bairro santa rita é um bairro muito grande acompanha o vídeo até o final se vocês gostaram do vídeo de uma curtida você que não é isso que se inscreva no canal e vamos que vamos como é que se chama esse bairro toda tem que vir aqui várias vezes entendeu aí vamos guardando os vídeos né então eu junto tudo que é esse bairro santa rita é grande a washington luiz é onde começa a washington luiz a washington luiz começa aqui o e o o o o o o o o Nossa aí, que barra grande, né, irmão? É, a gente sentou um tremo, é porque era um barro antigo, né, naquela época, e eles não eram muito de desigualdade Vai, entra na hora, rapaz, vai, entra na hora, rapaz É, não é, dá no canal, rapaz, eu tô com um dico de fio, rapaz Eu tô com um dico de fio, rapaz Eu tô com um dico de fio, rapaz Eu tô com um dico de fio, aluguel É, não dá na hora, rapaz Eu tô com um dico de fio, rapaz Eu tô com uma dico… Número que foi um dico de fio Ah, né, 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 né A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, a rua aqui também tá bem Nossa, essa rua Gente, vem vendo essa rua Eu acho que esse vídeo vai pela premissão braba Eu acho que essa rua 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 Eu acho que essa rua